Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequenos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo, tudo jóia, como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Solidade, vou ficar muito feliz ter vocês aqui comigo. Com meus inscritos, aquele beijo e meu muito obrigado. O vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo bem gostoso, nós vamos reciclar essa garrafa de água sanitária. Vamos cortar aqui, dividir em duas partes e vamos usar o prime caseiro, que eu já tenho vídeo aí no canal, ensinando a fazer esse prime caseiro com três ingredientes, tá bom? Busca aí no canal da Duque, vocês vão achar. Agora, a gente vai partir a garrafa. Agora, vamos cortá-la, né? Acertar as pontinhas, passar o prime e bora lá pro vídeo. Espero que vocês gostem desse artesanato, deixe um comentário, tá bom? Se inscreva no canal, quem não é inscrito, tá joia? Compartilha o vídeo pra ajudar a Duque no canal. E o like, pessoal, é muito importante, tá bom? Agora, eu vou deixar vocês com o vídeo e segue o vídeo aí pra vocês. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, o prime secou, agora nós vamos pintar com a tinta base de água usando esse pincel. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, nossas peças estão secas e agora vamos trabalhar o nosso artesanato. Eu vou começar aqui com a tinta branca e o pincel fino para mim poder fazer um olhinho aqui na nossa carinha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto